Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul. Estou aqui no bloco cirúrgico do hospital onde eu trabalho. Estamos já indo para a quinta cirurgia do dia. E eu quero fazer um alerta aqui, urgente, a todos os pais do Brasil e do mundo. E eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a divulgar uma informação tão relevante, tão importante, que vai ajudar a salvar vidas e evitar muitos transtornos futuros. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo diz inscrever-se, se você quiser fazer parte do nosso time, da nossa família, do nosso canal chamado Planeta Intestino, clica onde diz inscrever-se. Se você quiser seguir-me no Instagram, é doutor.fernandolenos. Lá nós colocamos algumas postagens que nós não colocamos aqui no YouTube. E no Facebook é Planeta Intestino. E, pessoal, eu acabei uma cirurgia agora de uma menina de 14 anos com um prolapso mucoso do reto. Traduzindo para o português, reto caído. Cada vez que ela defecava, o reto virava, o ânus virava e o reto saía para a parte de fora. E ela empurrava com a mão para dentro, até que chegou um momento agora que saiu e não retornou mais. Nós chamamos prolapso retal permanente, uma procedência de reto em adolescente. E o que eu estou chegando aqui para falar para vocês? Eu cheguei numa triste conclusão de um assunto íntimo, pouco falado. Por que pouco falado? Primeiro, porque tem pouco especialista. Tem pouco coloproctologista, que é o especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, no Brasil e no mundo. Segundo motivo, porque esses assuntos um pouco mais íntimos, infelizmente, são cheios de tabu, cheios de regras. Até mesmo pais não falam direito com filhos, familiares não conversam. Por uma vergonha boba e besta, eu diria assim. Eu cheguei numa conclusão. Os pais não conversam com seus filhos em relação ao seu funcionamento do intestino e a sua defecação. Eu fiz uma análise, já fazem mais ou menos quatro anos e eu estou trazendo esse dado agora. Eu fiz uma pergunta para os pais, quando eu chego no meu consultório, na minha clínica, eu pergunto assim. Tu sabe quando foi a última vez que o teu filho defecou? Tu sabe quando foi a última vez que o teu filho fez cocô? Tu sabe se o teu filho tem sangramento quando defeca? Tu sabe se o teu filho tem coceira no ânus? Tu sabe se o teu filho ou se a tua filha tem algum tipo de desconforto na região anal quando defeca? Ou mesmo parado? Querem se surpreender com a resposta? 91% dos pais não conversam esse assunto com os seus filhos. E 60% do pai e da mãe não sabem se o filho tem um bom funcionamento ou um mau funcionamento do seu intestino. E isso eu me refiro com filhos abaixo dos seus 18 anos. Ok? Pessoal, isso é muito, muito, muito grave. Existem sim patologias da região do reto e do ânus em adolescentes, em crianças e jovens. Os pais têm que perguntar para os seus filhos. Ah, doutor Fernando Lemos, mas não é o pediatra que tem que ver isso. O pediatra não vai questionar em relação a parte do reto e do ânus, a não ser que você leve ele, já dirigido em relação a esse assunto. E com certeza o pediatra vai mandar para um especialista, para um coloproctologista, para nós podermos analisar. Nessas últimas semanas eu tive crianças com sangramento de reto por causa de varizes internas do reto, hemorróides internas. Eu tive casos de crianças que estavam com 7, 8 anos, com grandes sangramentos, que na verdade tinham umas varizes de reto geneticamente, nasceram com uma anomalia e nunca foi investigado. Eu tenho essa moça que chegou comigo aqui, essa menina de 14 anos, adolescente de 14 anos aí, ela já vinha há muitos anos, segundo ela há 3 anos, já defecando, e notava que vinha alguma coisinha um pouquinho para fora, depois fazia um ano para que ela começou a empurrar para dentro, com papel higiênico, depois que ela defecava, e agora como prolabou completamente, não voltou, ela começou com uma dor muito intensa, os pais me trouxeram com urgência. Eu tenho um menino de 11 anos que consultou comigo faz uns 3, 4 dias, que na verdade ele tem diarreia há 3 anos, e eu perguntei para a mãe que estava com ele, tu não sabia que tem diarreia? Ela me respondeu, ele nunca me disse. E sabe o que o menino tinha? Uma reto colite ulcerativa, diarreia com sangramento, uma doença inflamatória intestinal, que se não diagnosticada, não tratada, pode evoluir para um câncer de reto. Então assim ó, pais, por favor, senta com o teu filho hoje, com a tua filha hoje e pergunta, como é o teu funcionamento do teu intestino? É obrigado a funcionar todos os dias? Não. Tem vídeos que eu explico sobre isso, se defecar dia sim, dia não, ou até de dois em dois dias? Ok. Mas se passar do terceiro dia, é considerado um constipado? Pergunta se tem sangramento, pergunta se tem dor quando defeca, ou dor quando está sentado, ou dor quando anda de bicicleta, ok? Você questiona sobre isso, você pergunta se ele tem alguma sensação de volume anal, algum inchadinho na região do ânus, ou se quando defeca, nota que algo desce. Converse sobre isso. Esse talvez é um vídeo inédito em redes sociais, que eu estou trazendo um alerta totalmente gratuito, e talvez um alerta aqui que vai livrar o teu filho, tua filha, de ter que ir para uma cirurgia, como eu tive que operar hoje. Porque se tivesse me levado, essa menina, há mais tempo comigo, eu ia corrigir um pouco o funcionamento do intestino dela, possivelmente poderia fazer algum tipo de procedimento no consultório, agora está aqui, no bloco cirúrgico, vai ter que ficar três dias, no mínimo internado conosco, ok? Tem um pós-operatório que infelizmente é um pouco doloroso, mesmo que esse material é um pouco bem mais moderno do que era antigamente no passado. Então, então assim, por favor, este é um alerta para você, compartilha com a família, compartilha com os amigos, porque nós precisamos proteger os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, e como é que a gente protege alguém? Apenas com informação especializada. Então assim, pessoal, eu te peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo, clica onde diz compartilhar, compartilhe em grupo do WhatsApp, compartilhe no teu Facebook, não tenha vergonha de tocar nesse assunto, da coloproctologia, se o teu filho se queixar de qualquer um desses sintomas que eu te falei, por menores que sejam, pai eu estou com uma coceira, mãe eu estou com uma coceira na região dos anos, de vez em quando eu coloco papel higiênico que vem no sanguezinho, traz no especialista, procura um coloproctologista para atendê-lo, para já ver, porque na imensa maioria dos casos, a gente consegue resolver conservadoramente, ou seja, clinicamente, sem precisar trazer para um bloco cirúrgico, você sabe que adolescentes, crianças e jovens, ficam muitas vezes traumatizados, por causa de ter que vir no hospital, ok? Dá um like nesse vídeo, se você puder curtir esse vídeo, faça agora para não esquecer, isso aqui é importante aqui para o nosso canal do YouTube, e eu te espero também lá no Instagram, doutor.fernandolemos, e até um próximo vídeo. E aí Obrigado.